Fim de semana dedicado à dança no Teatro Diogo Bernardes. Espetáculo de balé A Menina de Pedra, pelo Cuarum Balé, este sábado, dia 9, às 21h30. Domingo, dia 10, às 16h, Dança Clássica e Contemporânea, Las Criaturas de Prometeo, pela Companhia Obradoiro de Dança Clássica de Orense. Fantásticos Espetáculos de Dança no Teatro Diogo Bernardes, a não perder. Para mais informações ou efetuar reservas, contacte 258-900-414 ou pelo e-mail teatrodb.cm-lima.pt Fim de semana dedicado à dança no Teatro Diogo Bernardes. Fim de semana dedicado à dança no Teatro Diogo Bernardes. Fim de semana dedicado à dança no Teatro Diogo Bernardes. Fim de semanaCom particularly,